O sindicato dos metalúrgicos informou ontem que os funcionários da LG em Taubaté encerraram a greve após um acordo por indenização. A empresa anunciou o fim da produção e a demissão de cerca de setecentos trabalhadores. No início do mês a LG anunciou a saída do mercado global de celulares no Brasil produzidos exclusivamente em Taubaté e a transferência do setor de monitores e notebooks para a fábrica de Manaus. O valor de indenização para cada funcionário demitido vai variar de doze mil a setenta e três mil reais de acordo com o tempo de trabalho. Com o acordo a empresa pode começar a realizar as demissões na unidade. O encerramento da produção está previsto para acontecer até trinta e um de agosto. O encerramento da produção está previsto para acontecer até trinta e um de agosto.